Times Square, cowboy americano. Só de coicinha aí, gente. Só de coicinha. Outro espelho ali, ó. De mirar o cowboy. Estou fazendoização de fotos. Tchau, tchau. Onde está a noite lá, onde está o meu vento? Desame, desame mucho. Eu não quero nada de ver. Ah, bonito. Bonita. Beautiful. Que legal. É o que é? Muito legal. Como é? Isso é muito legal. Mas o que você quer? Amém.